É cura a noite tudo e ela fica apaixonada Desce caixota safada Vai sentando devagar, vai quicando sem parar Vai sentando devagar, vai quicando sem parar Quando tu quiser sentar, não precisa perguntar Já sabe minha resposta, sabe que eu não vou negar Quando tu quiser sentar, não precisa perguntar Já sabe minha resposta, mulher, sabe que eu não vou negar Nunca vou negar, sabe que eu não vou negar Não, quando tu quiser sentar, não precisa perguntar Já sabe minha resposta, sabe que eu não vou negar Quando tu quiser sentar É cura a noite tudo e ela fica apaixonada É cura a noite tudo e ela fica apaixonada Desce caixota safada Desce caixota safada Vai sentando devagar, vai quicando sem parar 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 Quando tu quiser sentar, não precisa perguntar Já sabe minha resposta, sabe que eu não vou negar Quando tu quiser sentar, não precisa perguntar Já sabe minha resposta, mulher, sabe que eu não vou negar Nunca vou negar, sabe que eu não vou negar Quando tu quiser sentar DJ Nando tá mandando, é fenomenal É fenomenal Vamos lá, seguinte É cura a noite tudo e ela fica apaixonada É cura a noite tudo e ela fica apaixonada Desce caixota safada Desce caixota safada Desce caixota safada Desce caixota safada Vai sentando devagar, vai quicando sem parar Vai sentando devagar, vai quicando sem parar Quando tu quiser sentar, não precisa perguntar Já sabe minha resposta, sabe que eu não vou negar Quando tu quiser sentar, não precisa perguntar Já sabe minha resposta, mulher Sabe que eu não vou negar Nunca vou negar Sabe que eu não vou negar, não Quando tu quiser sentar, não precisa perguntar Já sabe minha resposta Sabe que eu não vou negar Quando tu quiser sentar É cura a noite tudo e ela fica apaixonada É cura a noite tudo e ela fica apaixonada Desce caixota safada Desce caixota safada Desce caixota safada Desce caixota safada Vai sentando devagar, vai quicando sem parar Quando tu quiser sentar, não precisa perguntar Já sabe minha resposta, sabe que eu não vou negar Quando tu quiser sentar, não precisa perguntar Já sabe minha resposta, mulher, sabe que eu não vou negar Nunca vou negar, sabe que eu não vou negar Quando tu quiser sentar